Olá pessoal, aqui é a Daniela do Sítio Pitaias Paraíso e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu vou fazer a minha geleia de pitaias sem açúcar. Lembrando que os frutos estão frescos, foram colhidos hoje aqui no meu pomar. Bom pessoal, aqui as pitaias já estão descascadas e picadas. Eu adicionei 25 ml de suco de limão, 150 ml de água. Aqui tem 770 gramas de pitaias. Agora eu liguei o fogo, vou esperar iniciar a fervura e logo em seguida baixar o fogo e continuar mexendo sempre. A geleia já chegou no ponto que eu quero, neste ponto. Agora eu vou tirar, vou colocar em outra vasilha, deixar esfriar um pouco para estar mostrando para vocês. nossa geleia ficou pronta. Olha essa textura. Gente, o sabor ficou incrível, incrível. Super permaneceu o sabor da pitaias mesmo. Ela não ficou sem açúcar, ela não ficou totalmente doce, né? Até porque não foi adicionado açúcar. Mas o sabor doce da pitaias permaneceu. Vou passar um pouquinho aqui no pão para vocês. Gente, isso aqui é super saudável. Isso aqui não tem adição de açúcar. Olha isso. Bom, gente, é isso. Se inscrevam na página, ativem o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí